Olha como tu Faz pra me enlouquecer Fica me enrolando só pra me esquecer Tu sabe que isso é indecente Não rola entre a gente Eu não sou esse carente Quero ver na minha frente Fica me olhando só pra tu ver Com esse sorriso que faz querer Você todo dia só pra me vencer Todo dia perto de você Quero morar em Atlanta Saí fora dessa city Quero ser dono de banco Não entende minha freak Nesse jeito eu sou trap Muitos falam só me black Não ando com leque Black avançado nesse rap Mas você me quer Eu sei, eu sei Fica só comigo Meu bem, meu bem Eu não me esqueço aquela vez Não quer se arriscar Essa é a lei Eu creio em você E você crê em mim Nesse jeito eu te olhando Tão mediando os meus planos Eu tô sempre caminhando Prate e é pra Orlando Longe dos falsos Invejando Seguindo e caminhando Mas você me quer Eu sei, eu sei Fica só comigo Meu bem, meu bem Eu não me esqueço Aquela vez Não quer se arriscar Essa é a lei Olha como tu faz Quer me dar prazer Cara de se apecar Só pra me enlouquecer Falou que minha vibe é diferente Porque eu tenho ru nos dentes Essa mina é caliente Pode ser mais evidente E ela me liga Quer brotar na minha casa Ela me liga ouvindo na madrugada Estúdio gravando Minha agenda tá lotada Apertando os back Vendo a lua da sacada Ela quer meu ouro E curte Mercedes-Benz O meu ice brilha Chuva de nota de 100 Já dropei um hit Ela quer surfar também Trap, love, armadilha Rolê de Mercedes-Benz Ela quer meu ouro E curte Mercedes-Benz O meu ice brilha Chuva de nota de 100 Já dropei um hit Ela quer surfar também Trap, love, armadilha Rolê de Mercedes-Benz Olha como tu faz Quer me dar prazer Cara de se apecar Só pra me enlouquecer Falou que minha vibe é diferente Porque eu tenho ru nos dentes Essa mina é caliente Pode ser mais evidente Olha como tu faz Quer me dar prazer Cara de se apecar Só pra me enlouquecer Falou que minha vibe é diferente Porque eu tenho ru nos dentes Essa mina é caliente Pode ser mais evidente Rolê de Mercedes-Benz Como este pipe ferre Já 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 Tchau.